Olá pessoal, voltando aqui, né, respondendo as perguntas dos inscritos, as perguntas que foram deixadas lá na última caixinha que faz uma era, que eu coloquei lá no Instagram, me siga no Instagram, arroba arielatarô, tá? Mais uma pergunta da minha cliente querida, um beijo Ana Paula. Um beijo pra você Ana Paula, gente, ela me acompanha nesse canal aqui há anos, e lá no Arielatarô também, né, mas ela começou a me acompanhar aqui. E você, me conta aí nos comentários, você começou a me acompanhar aqui nesse canal ou no Arielatarô? Quero saber. Ó, ela perguntou assim, que magia você já fez ou faz para se proteger quando você percebe que existe inveja no trabalho? Outra pergunta muito boa, Ana. Inveja no trabalho existe, a gente sabe, né, a gente tá vivendo um momento muito difícil da humanidade nesse mundo pós-pandemia. Muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas diminuíram a renda, né, hoje em dia se oferece aí, ai, a internet é a solução de tudo, vai trabalhar na internet e não sei o que. As pessoas estão muito competitivas, até por uma questão de sobrevivência, não é só maldade não, né? A gente vive num mundo onde a materialidade, né, as coisas materiais são muito valorizadas, realmente, claro que é importante, ninguém vive de vento, né, ninguém vive de brisa. Com as redes sociais tem toda uma ostentação aí, então eu, na minha visão, eu acho que isso aumentou muito a competitividade e, consequentemente, a inveja, tá? Eu já, a Ana Paula deve lembrar, né, que eu já falei desse assunto aqui, eu trabalhei numa escola infernal uma vez, eu dava aula de, trabalhei lá 2008 e 2009, foram dois anos. Eu dava aula de inglês e espanhol nessa escola, né, e foi infernal. E não era só questão de inveja, era inveja e eram ataques, né, de pessoas tentando me sabotar mesmo, tem prova, não é coisa na minha cabeça não, provas, eu tenho prints, tem tudo, tá? Inclusive, muitas confusões nesse lugar. E o que que eu fazia? Eu, eu sou uma pessoa mais fresquinha, né, uma pessoa que tem uma sensibilidade um pouquinho maior, o pessoal fala que é frescura, mas não é. A gente sente no olho, no olho da pessoa ali, né, o negocinho, minha mãe falava assim, ela falava assim, fia, gente com ruindade você vê no olho, é o olho da pessoa que é ruim. Minha mãe falava isso pra mim. E você percebe um olhar ruim pra cima de você, né, seja pessoalmente ou seja com comentários na internet, enfim. O que você pode fazer, Ana, assim, o que que eu sempre falo aqui? Não se exponha, em primeiro lugar. Não exponha a sua casa, não exponha o seu marido, não exponha a sua viagem, o seu carro, nada disso. Porque isso só vai alimentar a raiva que a pessoa sente de você porque você é bem sucedida em alguma coisa, tá? Mesmo que na sua cabeça pareça que não, pra aquela pessoa que te inveja, você não merece ter o que você tem. Que entra a cobiça junto. Entra aquele sentimento de se ela tem, eu também quero. Por que que eu não? É um sentimento ruim, entendeu? Ela não merece. Pra ela foi muito fácil. Né, então, não se exponha. Tente não se expor, porque isso assanha muito mais, né, a cobiça da pessoa. Ok. E da convivência com a pessoa, como é que você vai fazer? Falar o mínimo possível da sua vida, tentar não se arrumar confusão. A não arrumar confusões e você pediu magia. Eu, quando eu trabalhava nessa escola aí, eu sempre... É engraçado, né? Mas é engraçado agora, né? Tô rindo agora, porque na época não era. Eu estacionava meu carro no estacionamento da escola, quando eu chegava pra dar minhas aulas. E eu já rezava um santo anjo do Senhor ali. Meio que me benzia. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que é a minha oração preferida. Já entrava na escola. Tinha dias que era mais leve, tinha dias que tava uma carga pesada mesmo. Quando tava uma carga mais pesada, fazia uma oração, ia pro banheiro, fazia uma oração dentro da escola também. Né? Naquela época, eu lembro que mais pro finzinho, eu anotei o Salmo 90. A gente, né, era no começo dos smartphones, 2008 e 2009. A gente não tinha smartphone, né? Então, eu não tinha esse negócio de celular pra tudo quanto é lado. Eu lembro que eu anotei no papel Salmo 91, dobrei e deixei dentro da minha bolsa. Daí, quando eu sentia que a energia tava ruim, olha que coisa estranha, né? Eu ia lá e punha a mão, assim. Sabe, não tem a bolsa de mulher? Sempre tem um bolsinho, não tem? Não era uma necessária, era o bolsinho da bolsa. Eu enfiei o papelzinho lá dentro, uma oração mesmo. E eu colocava a mão ali naquela, naquele bolsinho e ficava com a mão ali um pouquinho, sabe? Porque os antigos usavam, você já ouviu falar de patuá? Patuá é tipo uma bolsinha que o pessoal coloca erva, coloca moeda, trevo de quatro folhas, alguma coisinha ali. E uma oração dobrada. Minha avó tinha um patuá, por isso que eu lembrei do patuá da minha avó, né? Não sei se tem outro nome pra gente, é tipo uma trouxinha, assim. Que você põe uma oração ali dentro e alguns objetinhos. Tinha uma cruzinha e tal. E eu me lembro muito de colocar a mão ali naquele Salmo 91 e ficar ali quietinha por um tempo. É magia? É, pra mim é magia. Tudo aquilo que você faz com intenção é magia, né? Onde você direciona seu pensamento esperando uma manifestação do mundo exterior, pra mim é magia, tá? Se você é Ana, Ana é que eu me lembro se é católica, né? Você pode levar um crucifixo, você pode levar um rosário dentro da sua bolsa, né? Um santinho que você goste, né? Eu sei que ela gosta do Arcanjo de Miguel. Leva um santinho, uma imagem do Arcanjo de Miguel. Ou hoje em dia somos modernos, né? Você pode, na tela do seu celular, já põe o Arcanjo de Miguel ali logo. Né? Põe já o Arcanjo de Miguel com a espada na tela do celular ali. Você tá lá, os colegas estão ali, você abre e dá uma olhadinha nele assim e tal e deixa ali. Ou, não sei como é que é a sua empresa. Uma imagenzinha pequenininha do Arcanjo de Miguel que você põe ali, né? Uma correntinha que você tem com uma cruzinha, com um... Sei lá, eu gosto do pentagrama, né? Um pentagrama, um olho grego. Tem vários amuletos, né? Pra defesa. Olho grego, cruz, pentagrama, anjinhos. A cruz de São Bento. A cruz de São Bento é ótima. Meu marido, ele ganhou da irmã dele uma cruz de São Bento já faz uns 5, 6 anos. Ele não tira do pescoço a cruz de São Bento. É um símbolo muito poderoso, viu? Eu gosto muito. Daí vai do que você acredita. Isso tudo é magia. Você usar um objeto com um objetivo específico é magia. Então, não fique pensando que magia é só fazer um negócio super difícil, um ritual... Não. Isso é magia. Então, são coisas que eu posso falar aqui que dá pra você fazer em público sem se comprometer muito. Porque se você chegar lá com um ramo de arruda em cima da mesa, vão ficar falando Nossa, né? O pessoal comenta como o seu trabalho é presencial. Então, é o que dá pra fazer. Agora, que nem eu trabalho aqui, tem minhas coisas. É, aqui não dá nem pra falar, né? Que nem eu tô abrindo a câmera pra vocês aqui. Vocês acham que esse ambiente tá desprotegido? Com tanta gente que me assiste e uma porcentagem aí que não gosta de mim? Que a gente sabe que sempre tem uma porcentagem que não gosta da gente. Ah, esse... Você tem mania de perseguição. Não, gente. É matemática. De cem pessoas que assistiram esse vídeo, vai ter duas, três ali que talvez não gostem de mim, mandam um olhar ruim ali. Aqui tá tudo protegido. Né? Então, você tem que ver que símbolos você gosta que te fazem bem pra você colocar aqui. Aqui na minha sala, no meu cenário, aqui onde aparece, que é o único lugar da minha casa que vocês veem e que vocês vão ver, porque vocês não vão ver mais nada, porque eu não mostro mesmo. Né? Aqui, eu aplico reiki aqui no ambiente. Eu queimo o palo santo, que é aquela madeirinha. Pode ser um incenso qualquer com intenção. Não adianta queimar o incenso sem... Não é o incenso que faz milagre. Não é a pedra que faz milagre. Não é o anjo que faz milagre. É a intenção. Queimar o incenso com intenção. Queimar o palo santo com intenção. Aplicar reiki com intenção. Tudo que você põe em intenção dá certo. Tá bom? É isso. São coisas simples, gente. O pessoal, às vezes, quer uma fórmula muito difícil, mas são coisas simples que funcionam. Tá bom? Daí você faz e depois você me conta. Tá? Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.